Vamos rezar juntos o ofício à Nossa Senhora? Mas antes, vamos conhecer um pouco da sua história. O ofício da Imaculada Conceição foi escrito lá no século XV, em latim, pelo monge franciscano chamado Bernardino Buschi, lá na Itália. Foi trazida ao Brasil pelos portugueses e se tornou um patrimônio de fé para o povo brasileiro. E uma antiga tradição diz que quando nós rezamos o ofício aqui na terra, Nossa Senhora se ajoelha no céu. Então agora cantemos para a Mãe de Deus e nós rezemos o ofício da Imaculada. Deus o salve Virgem filha de Deus Pai Deus o salve Virgem mãe de Deus Filho Deus o salve Virgem esposa do Espírito Santo Deus o salve Deus o salve Deus o salve Virgem sagrado da Santíssima Trindade Deus o salve Virgem mãe de Deus Seja em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho Amor também Que é um só Deus Deus o salve Em pessoas fez Agora e sempre E sem fim Amém Deus o salve Virgem Senhora do mundo Rainha do céu Vidas virgens Virgem Estrela da manhã Deus o salve Cheia De graça divina Formosa e louçã Vai pra essa Senhora Em favor do mundo Pois vos reconhece Como defensora Deus vos nomeou Desde a eternidade Para a mãe do verbo Como a qual criou Terra, mar e céus E vos escolheu Quando Adão pecou Por esposa de Deus Deus a escolheu E já muito antes Em seu tabernáculo Morada em Deus Ouve Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os valores meus Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de Deus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais nem desprezais Ponde, Senhor, em mim Os olhos de vossa Piedade E alcançai-me de vosso amado Filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu Que agora venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio Alcançar o prêmio da bem-aventurança Pelo merecimento de vosso bendidíssimo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor Amém Que com o Pai e o Espírito Santo Vive e reina para sempre Amém Seja em meu favor Virgem soberana Livra-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho Amor também Que eu sou Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus do salve e mesa Para Deus do nada Coluna sagrada De grande e firmeza Casa dedicada A Deus sempre eterno Sempre preservada Virgem do pecado Antes que nascida Postes virgem santa Do bem creditoso Diana concebida Sois mãe criadora Dos mortais viventes Sois dos anjos porta Dos anjos senhora Sois forte esquadrão Contra o inimigo Estrela de Japão Refúgio dos cristãos A Virgem criou Deus do Espírito Santo Em todas as suas obras Como ela adornou Ouve mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais Nem desprezais Ponde Senhor em mim Os olhos de vossa piedade E alcançai-me de vosso amado filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu Que agora venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio da bem-aventurança Pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo nosso Senhor Amém Que com o Pai O Espírito Santo E me reina para sempre Amém Seide em meu favor Virgem soberana Livra-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho, ao amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim, amém Deus nos salve trono Do meu Salomão Arca do concerto Deus de Gedeão Iris do céu clara Saça da visão Farro de Sansão Florescentivara A qual escolheu Para ser mãe sua Que de vós nasceu O Filho de Deus Assim vos livrou Gato original De nenhum pecado Há em vós sinal Vós que habitais Lá nas alturas E tendes vosso trono Sobre as nuvens puras Ouvir mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os lavores meus Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais Desamparais Nem desprezais Ponte Senhor Em mim Os olhos De vossa Piedade E alcançai-me Alcançai-me de vosso Amado Filho O perdão De todos Os meus Pecados Para que eu Que agora Venero com devoção Vossa santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Pelo merecimento De vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai O Espírito Santo Vive Reina Para sempre Amém Seja em meu favor Virgem soberana Libra-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho Amor também Que é um só Deus Sem pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus nos salve Virgem Da trindade Temos Alegria dos anjos Da pureza Exemplo E alegra Justiça Com vossa Amém Porto de deleite Palma de paciência Sois terra bendita E sacerdotal Sois da castidade Símbolo real Cidade do altíssimo Porto oriental Sois da mesma graça Virgem singular Palírio cheiroso Entre espinhas duras Tal sois Vossa senhora Entre as criaturas Ouve Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os favores meus Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que há nenhum pecador Desamparás Nem desprezás Ponde Senhor Em mim Os olhos De vossa Piedade E alcançar-me De vosso amado Filho O perdão De todos Os meus Pecados Para que eu Que agora Venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça Na outra Vida Alcançar Para o prêmio Da bem-aventurança Pelo merecimento De vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Senhor Que com o Pai O Espírito Santo Vire e reina Para sempre Amém Sede em meu favor São cidade De torres De torres Guardecida De Davi Noama Bem fortalecida De suma caridade Sempre abraçada Do dragão Do dragão Do dragão a força Foi por vós Prostrada Ó mulher Ó mulher tão forte Viguita judite Ó voz Alegaste O sumo da rir Desde o curador De Raquel nasceu Do mundo salvador Maria Novo Deus Toda é formosa Minha companheira Nela não há mácula Pra cumpra primeira Ouve, Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os amores meus Coração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais Nem desprezais Ponte, Senhor, em mim Os olhos de vossa piedade E alcançar-me de vosso amado filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu Que agora venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio da bem-aventurança Pelo merecimento de vosso benditíssimo filho Jesus Cristo, nosso Senhor Que com o Pai e o Espírito Santo Vive e reina para sempre Amém Seja em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho Amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus nos salve o relógio Cantando atrasado Serviu de sinal Ao verbo encarnado Para que o homem suba Assuma as alturas Desce Deus do céu Para as criaturas Como os raios claros Do sol da justiça Resplandece a Virgem Dando ao sol cobiça Sois milho formoso Que cheiro respira Entre espinhos e espinhos Da serpente a ira Vós a quebrantais Com vosso poder Os cegos errados Vós alubiais Quis destes nascer Sol tão fecundo E como com nuvens Cobre estes o mundo Ouve Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que há nenhum pecador Desamparais nem desprezais Ponde, Senhor, em mim Os olhos de Vossa piedade E alcançai-me de Vosso Amado Filho O perdão de todos Os meus pecados Para que eu Que agora venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça Mereça na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Pelo merecimento De Vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai e o Espírito Santo Vive e reina para sempre Amém Rogai a Deus Vigem nos convida Que a sua ira Se a partir de nós Sede em meu favor Vigem soberana Livra-me do inimigo Com Vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho Amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sempre Amém Deus o salve Virgem Mãe imaculada Rainha de clemência Celas coroada Vós acima dos anjos Sois purificada De Deus a mão direita Estar de ornada Por vós, Mãe de graça Tereçamos ver Tereçamos ver A Deus nas alturas Com todo prazer Foi sois de esperança Dos pobres errantes E seguro porto Pra os navegantes Estrela do mar E saúde certa, porta que estás, para o céu aberto, é óleo derramado, virgem vosso nome. E os seus regros vossos, são sempre amados, ouve mãe de Deus, minha oração, bloquem vosso peito, os famores meus. Oração, Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo. Que há nenhum pecador, desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim, os olhos de vossa piedade. E alcançai-me de vosso amado Filho, o perdão de todos os meus pecados. Para que eu, que agora veneno com devoção, vossa santa imaculada conceição. Mereça na outra vida, alcançar o prêmio da bem-aventurança. Pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que com o Pai e o Espírito Santo, vive reina para sempre. Amém. Humildes oferecemos a vós, Virgem Pia, estas orações para quem nossa guia. Vá de volta adiante e na agonia, vós nos animeis, ó doce Maria, vem. Amém. 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 Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigada a você que rezou junto com a gente o ofício da Imaculada. Amém. Amém. Amém.